Agora tem sido uma boa altura para falar comigo as coisas que falaste lá fora. Já não estamos a ser gravados. Então tu esperas que sempre que tu tenhas uma atitude que eu não gosto contigo, eu espero que a emissão fizes para poder falar contigo? Eu faria isso contigo pronto para enxergar. Estamos a ser gravados ainda para mais. A hora que foi, o canal estava todo em nós. E mais uma vez, algo que não joga a meu favor é de 4 ou 5 dias de uma gala. Não joga a teu favor? Oh Ricardo, desculpa lá. Então, espera aí. Tu é que acabas por me chamar alguns nomes, por assim dizer, não é? Por não chamar alguns nomes, mas dizer que eu tenho ou adoptei certos traços de personalidade, é mesmo assim, negativos. E tu é que ficas prejudicado? Ou eu é que fico? Não entendo. Tu não ficas. A ti não te vai acontecer nada. A mim pode-me ajudar a que seja expulso, porque a moto pode não gostar de discutir as discussões entre casais. Mas porquê que tu pensas constantemente nas outras pessoas, Ricardo? Porque este jogo é um jogo que em situ são as pessoas. Sim, mas e então? Não é que te faças de propósito, mas isto não é bom para mim, ponto. Oh Ricardo, se tu ligas tanto àquilo que as pessoas pensam, então, como é que tu... Ah, é também tu, a sério. Tu acabaste de dizer que as pessoas estão-nos a ver e tu diz-me mais alguma coisa? Não foi o que tu acabaste de dizer? Desculpa lá, eu não estou a tirar nada do contexto. Mas tu dizes... Então, quando tu dizes que eu te estou a queimar, o que é que tu pensas que as pessoas interpretam disso? Quanto mais falo, mais me vou enterrar, já percebi. Tchau, 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 tchau.